Gente, olha só, Vale Shop TV aqui no Palmares Hall. Você já conhece, né? Mas precisa vir, porque tá diferente. Totalmente reformulado, esperando por você e sua família. Um investimento altíssimo, tornando-se uma das melhores casas da cidade, não é, Paulinha? Sim, você noiva, debutante, venha conhecer a nossa casa. Temos um buffet completo, iluminação, DJ, decoração, tudo pra você não se preocupar com mais nada. E aproveita as datas para 2013, pois já está lotado. Legal, bacana. O telefone? 39342734. Note aí o endereço também. Rua Palmares, número 400, no Parque Industrial. Sua festa merece.